Foda do jogador, hein? Olha, 1x0. Ah, se não dá. Almi, Almi 57. Eita, esquerda! Oi, esquerda! Almi 57. É brincadeira, viu? Pariu aí, caralho! Oxi! Tomar no cu, porra, hein? Bom, ganha na hora. Boa, Carlinhos! Valeu, meu time! Oxi! Não vou evitar essa porra, não, ó. Vem! Opa, que pariu! Preguiça do cara é essa, bicho. Pode me dar. Ah, menina. Você vê que toda a bola saía pela esquerda, porque o meio campo tinha espaço pra trabalhar, porque a bola ia de primeira. Já recebia, a esquerdinha recebia, Toninho recebia lançamento, e só um cara fez isso. Era o lateral esquerdo. Agora veja. Não precisa dizer o nome dele. Ele errou contra as bolas nesse lançamento. Ele acertou seis e errou três. É verdade, é verdade. Isso tá muito bom. Mas das seis, três gols foi na medida. Três assistentes. Então, o esporte precisa de um meio-campista. Mas pra quê? Vai até o chão, faz, vai até o chão, faz, vai até o chão. Eu quero desexposição. Eu quero desexposição. Vai até o chão, faz, vai até o chão, faz, vai até o chão. Vai, vai até o chão, faz, vai até o chão. Eu quero desexposição.